Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na noite de ontem, assaltantes invadiram uma escola no Jorge Teixeira, na zona leste da capital, e deixaram três alunos feridos. Nas imagens do circuito interno da escola, é possível ver o momento em que os três assaltantes com o rosto coberto entram na sala de aula para assaltar alunos e professores. Durante a ação dos bandidos, três pessoas foram feridas. Três infratores acessaram a escola através da quadra. Eles entraram na sala 1, onde estava ocorrendo uma aula de física, denunciaram roubo. Queriam roubar celulares, pertences pessoais. Logo depois do assalto, os alunos e funcionários entraram em desespero. A Adriane Souza, de 20 anos, foi atingida com duas facadas nas costas e relata o que passou na hora do assalto. Foi o segundo que me furou. O primeiro já tinha ido lá, ele falou, passou lá, eu só fiz da minha bolsa. Aí foi na hora que eu deitei no chão e o segundo só fez dar. Aí eu fiquei deitada no chão, aí eu só fiz. Por que é que eles te furaram? Eu acho que o segundo me furou porque ele pensava que eu tinha celular, entendeu? Que ele me tocou e só fez dar. Um absurdo e uma falta de segurança. E agora eu vou tirar minha filha do colégio porque eu não vou deixar minha filha morrer pela mão de bandidos que não querem nada com a vida, entendeu? Tenho que tirar minha filha do colégio, perder um ano letivo. Uma mãe de família que nem eu, trabalhando honestamente para educar minhas filhas e não tem segurança no colégio. Esse é o Brasil que nós seguimos. Policiais da 30ª SICOM fizeram buscas intensas para achar os assaltantes, mas até agora nenhum deles foi localizado. O número de casos notificados de Zika vírus em Manaus continua alto. Mais de 4 mil pessoas estão com a suspeita. 92 casos já foram confirmados. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as fiscalizações. A pequena Débora, de dois aninhos, está doente e a mãe suspeita de Zika vírus. Desde domingo ela começou a sentir febre, muita dor de cabeça direta, a gente dava de perona, nada de passar. Foi um pronto-socorro, mas como está muito cheio de crianças, a gente teve que voltar de novo, né? Porque tinha várias crianças tendo convulsão, aí eu estava com medo dela sentir mais alguma coisa, pegar mais alguma doença, bactéria lá dentro. E o perigo mora ao lado da casa da família da Débora, neste terreno baldio, um dos locais preferidos do Aedes aegypti. O mosquito que transmite a dengue, o Zika vírus e a febre esticogunha. A gente limpa, mas aí não aparece o dono para limpar também, a gente cansa, né? De limpar. Eu mesmo limpo isso aqui, ó, já limpei, mas aí continua do mesmo jeito, ele não vem nem aqui para dar uma limpada, para melhorar, né? Muito lixo e água parada em vasilhas. É o suficiente para o mosquito se reproduzir. Se por alguma situação esse recipiente vir ficar de boca para cima e chover, tem um acúmulo de água, ele pode dar proliferação ao ciclo biológico do mosquito, tá? Porque lá o ovinho pode permanecer por vários dias, né, nesse recipiente até entrar em contato com a água. Hoje, os agentes percorreram o São José na Zona Leste, uma das áreas de alto risco para a transmissão do Zika vírus. A doença tem deixado em alerta a Secretaria de Saúde por causa do número de pessoas infectadas nos cinco primeiros meses do ano. Até semana passada, a capital registrou 4.123 casos suspeitos de Zika vírus. Deste total, 902 casos foram confirmados, sendo 199 em grávidas. Por isso, o objetivo é combater os criadouros a partir das denúncias. É o canal que a Ascensa usa para a população denunciar possíveis focos do mosquito. O 0800 280 8280 tem dado resultado. Vigilância, bom dia. Essas denúncias são encaminhadas via online, no sistema, para cada distrito de saúde, norte, sul, leste e oeste. E esses distritos encaminham os agentes de endemias e os agentes verificam a veracidade da denúncia. Uma denúncia anônima levou os agentes até esta casa, no São José. Mas não tinha ninguém. Aqui a denúncia foi realmente um foco de criadouros. A gente pode observar que ali existe até uma calha, com certeza deve ser a calha, ou talvez algum outro foco dentro da própria residência. Como o morador não está, nós não podemos adentrar sem o auxílio do morador. A recomendação é que, além de pneus, as pessoas devem checar vasos de plantas e garrafas. Também depósito de geladeira, bebedouro, vasilhas de animais e devem fechar caixas d'água, tambores e não deixar o lixo acumulado em quintais. E assim, evitar uma visita indesejada. A inflação aumentou 0,30% em relação ao mês passado. E alguns produtos da cesta básica tiveram reajuste significativo. Por isso, na hora das compras é preciso pesquisar e comprar só o necessário. Pote meio cheio ou meio vazio? Aqui na casa da dona Nazaré, tudo contadinho. Vai desde o café que ela prepara de manhã até a hora da janta. Fazer o rancho de casa está cada vez mais complicado. Tendo em vista a inflação do nosso país, tudo o que está acontecendo no nosso país, quem saiu atingido somos nós. A inflação é sinônimo do aumento de produtos. Ela se mede com base no índice nacional de preços ao consumidor. Por exemplo, este copo é o seu salário. E o líquido, a inflação. E como tudo sobe, o orçamento fica ainda mais comprometido. E nos últimos anos, a inflação ficou tão alta que isso aconteceu. O salário não comporta mais o reajuste de tantos itens. Foi por isso que a Nazaré não faz mais rancho. Hoje, ela compra só o necessário. Porque não dá. Se eu chego hoje no supermercado para comprar o meu feijão, o que eu imaginava que dava, já não dá. A prévia da inflação este mês foi de 0,86. A taxa foi maior que a de abril deste ano e a do mesmo período do ano passado. E desta vez, os vilões foram, além da farinha, o feijão, o leite e a batata, que teve o maior reajuste. Para o consumidor, o jeito é pesquisar. Procurar, ver onde que tem e tentar encontrar mais encontros. Correr atrás, ver onde é mais barato, onde é mais encontro, porque a situação não está fácil, não. O Antônio faz de tudo para não aumentar os preços. Até para o interior ele vai, para comprar direto do produtor. Aí você já tira o atravessador da linha, né? E esse desconto já cai no consumidor, né? Principalmente os nossos feijões, a nossa farinha, ela vem toda de fora, direto do produtor. Além dos alimentos, outro setor que também sofreu aumento foi os medicamentos. Foram 6,5% só em maio. Em um ano todo, 12% de reajuste. Isso representa, na tabela de despesas pessoais e cuidados, na inflação, um aumento de 2,54%. Nunca visto desde 2010. E o que mais sofre é o portador de doenças crônicas, já que 9 mil medicamentos já aumentaram de preço. Devido ao aumento do dólar, a energia, todo um custo. E, no geral, quem vai sofrer é o consumidor final, principalmente os portadores de doenças crônicas, né? Que são os diabéticos, os hipertensos. O cenário não está favorável. Esse economista explica que, além do aumento por causa dos custos com a produção e o transporte, há também o desemprego e a falta de reajuste salarial. Você sente o aumento, você percebe que o seu salário não aumenta, e você tenta, então, ou diminuir os seus gastos, ou tentar aumentar a sua renda. E à medida que tem mais produtos caros nas prateleiras, é preciso saber a proporção certa para não se afogar nas dívidas. Será que isso é possível? O Nacional se prepara para os campeonatos que iniciam no próximo mês e contrata mais um goleiro para o time. O novo reforço tem 24 anos e é natural de São Paulo e estava no time alagoano do Asa. Independente do clube, eu acho que a gente tem que ter um comprometimento muito forte com a equipe. Tem que ser profissional acima de tudo. E é isso que a gente vem com a cabeça de ser profissional e ter um comprometimento, trabalhar forte e buscar oportunidades que a gente merece. Ele já trabalhou com o Wagner Benazzi na portuguesa e o técnico garante que o novo goleiro vai fortalecer ainda mais o elenco. É um bom goleiro e eu acho que vai fazer um bom trabalho aí quando tiver oportunidade. O Nacional já está se preparando para a Série D e ao todo já foram oito contratações desde que o novo técnico assumiu o clube. E olha que novos jogadores ainda podem chegar no Nassa. Para não ficar contratando durante o campeonato, é melhor você trazer agora principalmente goleiro. Entendeu? Mas eu estou muito satisfeito com os dois goleiros que nós começamos aí quando eu cheguei aqui para montar a equipe. A estreia do Leão da Vila na Série D vai ser no dia 12 de junho fora de casa contra o Genos de Rondônia. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho